Olá a todos, então pessoal, vamos iniciar uma nova série aqui de vídeo-aulas, tá, em formato de tutorial para o programa Adobe Audition, tá, um fantástico programa da Adobe, ok, que é destinado mais a parte de som, né, de sonorização, de mixagem de som. E o que é o Adobe Audition, né pessoal, olha, o programa da Adobe aí, ok, ele é um programa DAW, o que é um DAW? Ele é uma estação de trabalho de áudio digital, né, é uma mesa de som, digamos assim, gigante, né, onde você pode aí trabalhar com som puro, ok, som MP3, som Wave, ok, Só que a gente fala que o som Wave, ele é um som, como é que a gente pode falar assim, o som Wave, ele é um som destrutivo, né, e o som puro, ele é um não destrutivo, então você consegue editar sem perder qualidade. Na verdade, esse programa aqui, a Adobe comprou, né, como a Adobe tem feito muitos programas e ela compra, depois ela ajusta dentro do seu padrão, ok, na verdade ele se chamava Cooledit, né, Quem, quem trabalha, quem é em 97, 1998, aí quem trabalhava com produção de vídeo aí, de áudio, conhece os programas da Cool, né, tem o Cooledit Pro, que era esse programa aqui, tinha a Ulha de Cooledit Vídeo, Ulha de Cool 3D, eram programinhas bem interessantes, Mas enfim, só a partir de 2003, né, que começou aí a se chamar o programa da Adobe. Então o que é esse programa aqui? Aqui eu tenho uma tela dele, ó, né, ele é uma ferramenta usada para fazer mixagens, edições, pode criar um conjunto de ferramentas com várias trilhas, Ele é um programa multipistas, então você pode realmente criar uma música aqui dentro, colocar vários sons instrumentais, mixar a voz, trabalhar com a questão de volumes, efeitos, né, Tem o painel de áudio, nós temos aqui, ó, você pode realmente trabalhar, fazer efeitos bem interessantes, ou simplesmente você tratar o seu som, tirar ruído, Trabalhar a questão, inserir, no caso, silêncio, ou simplesmente não inserir nada no meio dessas trilhas aqui, tá? Mas o seguinte, eu não tenho ainda o Adobe Audition, tranquilo, se você não tem ainda o Adobe Audition, né, nós vamos entrar no nosso navegador, E você vai baixar uma versão free, se você não tiver a versão licenciada, então vamos colocar aqui, ó, adobe.com.br, ok? Nós temos aqui, ó, vamos pesquisar aqui, nós vamos colocar, então, aqui, Adobe Audition, Adobe Audition, Vamos colocar aqui, vou colocar aqui só o Audition, Opa! É, no fim, eu acabei colocando errado, ele vem igual, tá? Mas aqui, ó, Ó, baixar no Adobe Audition, versão de avaliação, mas eu quero mostrar o certinho pra você aqui, tá? Que realmente eu digitei errado, tá? Deixa eu voltar aqui pra Adobe, ó, você vem aqui, pesquisa, Audition, isso, ó, pesquisamos, Aí, Então, nós estamos aqui, aqui, apareceu, né? Ó, ó, baixar o Adobe Audition versão de avaliação. Então, ele vai te direcionar aqui, Ok? Ó, versão de avaliação gratuita. Só que é o seguinte, ó, ele pede, como é a primeira vez, ele pede pra você fazer um cadastro, Então, tu cria uma identidade rapidinho aí com os teus dados, tá? É rapidinho, tu vai, aqui, ó, criar identidade, vou mostrar aqui, ó, você coloca os seus dados aqui, rapidinho, Manda inscrever-se, e aí depois já vai começar a baixar o programa, que é um arquivo .exe, .exe, de executável, Você vai executar o programa, tá? E aqui está ele, ó, deixa eu colocar aqui, O nosso Adobe Audition CC 2015 2, tá? Adobe Audition de Audition CC, prontinho. Então, aqui está o nosso programa, né, que é justamente esse programa aqui, ó. Aqui, na verdade, eu peguei uma imagem pra você ver e já se encantar com ele, porque realmente ele é maravilhoso, tá? Então, olha só, essa aqui é a tela principal do Adobe Audition, ok? Onde a gente vai desenvolver as edições e cortes, ok? Então, aqui na parte superior do nosso programa, ó, na parte superior, então, nós temos os menus, né, os menus comuns aí dos programas Adobe, Menu File, Menu Arquivo, Editar, Multicamadas, Clip, Efeitos, Favoritos, View, que é o Visualização, né, E o menu Janela, o menu Windows e o menu Help. Nós temos algumas ferramentas básicas aqui, ok? No lado esquerdo, nós temos a parte aqui onde nós vamos importar, nós vamos criar um arquivo, ok? A parte aqui de Multicamadas. Nós vamos importar arquivos brutos, né, arquivos de áudio bruto e tal, ok? E é simplesmente usando essas ferramentas aqui, ó, ó, abrir arquivo, importar arquivo, criar um novo arquivo, né? Então, fica bem fácil de entender aí a ferramenta. Então, olha só, é realmente essa parte aqui interessante porque você precisa conhecer o programa, tá? E aqui nós temos a nossa área aqui, que é onde a gente vai realmente trabalhar. Nós temos aqui os dois lados, né, porque o arquivo de som, ele tem os dois lados, né? Aqui é o lado esquerdo e o lado direito aqui do nosso som, né? Porque ele vai ser um som estéreo, ok? Porque aqui ele tem os dois canais, certo? Então, a partir daqui, nós vamos já aprender a trabalhar. Então, essa aí é a primeira aula realmente para a gente conhecer e instalar o programa, que é importantíssimo. Se você já tem o programa, perfeito, né? Essa aula não foi muito útil para você, mas é interessante que você saiba, tá? Então, damos sequência agora na próxima aula. Nós já vamos começar a trabalhar, então, com o Adobe Audition, esse fantástico programa de som da Adobe, ok? Então, fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau!